Que local mais simbólico para reabrir uma fronteira na Europa do que a ponte de Schengen entre a Alemanha e o Luxemburgo. Foi aí que se reencontraram os responsáveis diplomáticos de ambos os países, Heiko Mas, do lado alemão, e Jean Hasselborn, do luxemburguês, para juntar aquilo que a pandemia separou. Mas salientou a importância da mensagem. A passagem em Europa baseia-se no princípio da abolição de fronteiras. Os cidadãos já não concebem o contrário. Estamos perante uma grande responsabilidade que é de combater a pandemia. Se os resultados continuarem a ser positivos, os controlos fronteiriços vão desaparecer progressivamente. E a Europa será de novo uma Europa sem fronteiras. O ministro luxemburguês viria também a dizer que mostrou-se que o vírus não conseguiu derrotar Schengen. A Alemanha já anunciou o levantamento de restrições impostas nas passagens para a Suíça e nos próximos dias fará o mesmo com a Dinamarca. Até ao dia 15 de junho espera-se uma abertura com a Áustria e a França. Até ao dia 15 de junho espera-se uma abertura com a Dinamarca.